Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Após cinco meses de tramitação, a proposta que cria a nova Previdência entra na pauta do plenário da Câmara. A partir desta terça-feira, os deputados terão pelo menos oito sessões para discutir e votar o parecer do relator Samuel Moreira, aprovado na semana passada pela Comissão Especial. Para reforçar os votos, hoje o Planalto exonerou temporariamente dois ministros com mandato na Câmara. Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Tereza Cristina, da Agricultura, e Osmar Terra, da Cidadania, também devem ser liberados para votar no plenário. Para ser aprovada, são necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em dois turnos de votação. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse que está confiante na aprovação da nova Previdência. Segundo informações de vocês mesmo, Rodrigo Maia, é o nosso general dentro da Câmara agora para aprovar com toda certeza, antes do recesso, os dois turnos dessa nova Previdência. E o presidente Jair Bolsonaro participa, neste momento, da cerimônia do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Uma ação que leva alegria e conforto a quem precisa e a quem doa. O hospital é referência na América Latina em atendimento em doenças raras e oncológicas e atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Desde a criação, em 2011, já foram atendidas mais de 2 milhões de crianças. É uma parceria do Estado com a sociedade, com os voluntários, para atender as crianças, não só de Brasília, mas de vários outros estados. O hospital promove um atendimento humanizado para que a criança internada se sinta acolhida em um ambiente alegre e divertido, e seu tratamento seja amenizado pelo uso de atividades lúdicas. E parte desse acolhimento vem dos cerca de 300 voluntários que doam seu tempo em favor do próximo. A presença dos voluntários, até pela sua condição de voluntário e por não ser uma assistência técnica, na verdade, eles prestam muito mais solidariedade, afeto, carinho. Então isso contribui muito para a humanização do funcionamento do hospital. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto